Olá, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Meu nome é Mauro. Eu sou a Marta. Para quem está chegando agora, a gente tem um projeto de viver pelo menos três anos ou mais numa autocaravana, num motorhome, que nós demos um nome carinhoso de vida. Afinal de contas, nós vamos passar a nossa vida dentro dela. E junto com nós vai estar as nossas duas meninas, duas gatinhas, a Chandra e a Vanila. Bom, todo mundo sabe que eu sou completamente apaixonada pela vida, mas ela se superou. Aliás, a gente se superou, né amor? Para um trabalho... Em conjunto. Em conjunto. Uma dupla sertaneja. Aliás, a gente se superou, né amor? Ou uma dupla dinâmica. Ah, uma dupla de dois. Acompanhe o nosso vídeo até o final, que você vai ver que mixaria que nós gastamos para fazer essa reforma. Foi puro talento. Aliás, a gente se superou, né amor? Foi um trabalho. Olha isso, dá a opinião de vocês. Nós mudamos completamente a nossa vida. Música Música Se inscreva no canal 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 Agora a vida vai desfilar pra gente Porque eu quero a opinião de vocês Se vocês gostaram Olha a vidinha aí, olha a vidinha desfilando pra vocês Olha atrás, olha que linda, olha que linda, olha que linda, olha que linda e olha esse pôr do sol, oh que poderosa, que linda que ela tá, o que vocês acharam? Então fala a verdade é a verdade. Qual é a linha? esse, se você está vindo aqui agora, falando das reformas que nós fizemos dentro dela. São pequenas reformas que deixaram ela mais gostosa e mais agradável para se viver dentro dela. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos, assiste, a gente já tem quase 100 vídeos no canal falando da nossa vida numa autocaravana com as nossas duas gatas aqui na Europa. Até o próximo vídeo e um grande abraço para vocês!